Eu não faço previsão para o futuro, mas eu vou fazer uma previsão sobre o que vai acontecer no Brasil nos próximos 12 meses e eu quero que você acompanhe o meu raciocínio, pelo menos nos próximos 12 meses. Daqui a pouco tem Copa do Mundo e a maioria dos brasileiros vai ficar entorpecida com esse ambiente de festa e futebol. Na sequência a gente tem eleições e aí os brasileiros vão ficar atentos para escolher e brigar pela menos pior das opções que ele tem para presidente do Brasil. Quem ganhar essas eleições não vai ter apoio da maioria da população, as pesquisas já mostram isso. E o governo que está no seu fim vai fazer o que todo governo faz em fim de mandato, nada, arrumar a casa e de repente jogar alguma poeira para baixo do tapete para que o próximo governante não coloque culpa sobre ele, sobre as desgraças que vão ser consequência daquilo que ele não vai fazer também. Esse governo que vai assumir em janeiro vai levar pelo menos 6 meses para montar aí alguma equipe de governo e essa equipe de governo, claro, dificilmente vai atender as necessidades do povo, assim como o governo que está aqui. E aí um ano já se passou e corre o risco de nesse momento as manifestações contrárias ao governo que assumir começarem um novo processo para querer derrubar aquele governo que está começando. E aí a gente vai vivendo esse dia da marmota, igual aquele filme em que as desgraças vão se repetindo todos os dias as mesmas e tudo começa novamente no dia seguinte. O Brasil está perdendo uma grande chance de fazer alguma coisa. Essa discussão toda da greve dos caminhoneiros que está ocorrendo sobre o preço do diesel e ora tentam colocar o preço da gasolina em pauta também, o preço do gás e etc e tal, é só uma cortina de fumaça. Eu não entendo por que a imprensa, eu não entendo por que as pessoas não estão discutindo aquilo que precisa ser discutido. Sendo que todo mundo já sabe que essa discussão de imposto no final é o povo quem paga tudo e vai continuar tudo igual. Por que a população aceita quando o governo diz que não há onde mexer, não há de onde tirar? É claro que há de onde tirar, tem que tirar deles. Eles são os maiores gastadores do país, eles são os maiores esbanjadores do dinheiro público do país, eles são quem mais desperdiça dinheiro nesse país e em nenhum momento se cogitou, claro que eles não vão falar, mas a sociedade, a imprensa, em nenhum momento fizeram uma pergunta para esses caras sobre por que vocês não tiram do dinheiro de vocês, nem se cogitou como se isso fosse normal, isso não é normal. As pessoas precisam entender que o normal, o correto, o certo é que a sociedade se una agora e peça para que esse dinheiro saia deles. Eles ficam com a maior parte do dinheiro. O que nós pagamos de imposto é algo assustador. Você paga imposto para tudo na sua vida, para tudo que você faz, para tudo que você compra, e no final se você tem alguma renda, você paga imposto de novo porque você teve renda. Como se você não pudesse ter renda. Você não pode crescer nesse país, você é proibido de crescer nesse país e a população aceita isso numa boa e ainda fica fazendo pergunta para uma comitiva que está lá respondendo de que imposto vai sair para que imposto vai passar. Isso não é normal, a população não pode aceitar isso. A população tem que dar um basta e falar isso vai sair do dinheiro mal gasto por vocês, do dinheiro que vocês gastam além da conta. e a população está aceitando pagar essa conta como se isso fosse normal. Eu não sou jornalista, eu não estou lá na linha de frente, mas será que quem está lá não pode fazer a seguinte pergunta? Por que esse dinheiro não sai de vocês? É uma pergunta simples. Por que esse dinheiro não sai de vocês? Por que esse dinheiro tem que sair do povo? Por que isso não sai de uma redução de privilégios de vocês? Essas são as perguntas que ninguém está fazendo e todo mundo aceitando que a discussão é de qual imposto vai sair, para qual imposto vai passar, isso é assombroso, será que está todo mundo dormindo, será que ninguém está percebendo que o que precisa ser discutido é por que nós estamos aceitando estes caras pegando todo o dinheiro do Brasil para eles e todo mundo vivendo com a corda no pescoço o dia todo, todos os dias, o dia da marmota. Está na hora do brasileiro parar de ser marmota. Se você concorda com isso, passe adiante.